E aí, missionário, paz e bem ao seu coração, aqui que vos fala, claro, Jadson Cantuária. E nesse vídeo eu gostaria de trazer aqui um pouco do meu final de semana. Sempre segunda-feira eu trago aqui um vlog de uma missão, de um retiro, de um congresso, ou geralmente do final de semana inteiro, das missões do final de semana como foi do final de semana passado. Mas esse final de semana eu queria trazer porque foi totalmente diferente. E teve uma junção de coisas que foi acontecendo que eu encarei como algo divino, algo de Deus que eu deveria trazer aqui para o canal, tá bom? Então o que acontece? Nesse final de semana eu não tive nenhuma missão da igreja, da renovação carismática, da minha paróquia, não. Nesse final de semana eu tive várias missões, só que foi missões familiares. E aqui você deve se perguntar, mas existe sim. Eu encaro como missão também. Eu tenho que visitar alguém, eu tenho que participar de alguma festa, eu tenho que ver alguma coisa. Então eu encaro também como uma missão familiar. Então esse final de semana, primeiro nós fomos visitar os amigos da Mayane, que foi uma festa no sábado. Os amigos do serviço da Mayane se reuniram numa casa para confraternizar, para almoçar juntos e tal, fazer o céu arraiar. E foi muito interessante poder estar ali, poder viver momentos. Lá tinha um espaço bem interessante, eu pude viver momentos com o Lucas, que às vezes nas missões eu não consigo. E a mim foi muito interessante poder encontrar os amigos da Mayane, conhecer amigos da Mayane, poder conversar, poder bater papo, poder falar sobre política, falar sobre comércio, falar sobre cidade, falar sobre o frio e tudo mais. Aqui é uma conversa que só tem quando você está com alguém. Então foi muito interessante isso aí. À tarde, já entrando para a noite, a gente foi num chá de panela do Hélio e da Cleia, um primo da Mayane que vai casar em novembro. E lá a gente foi até convidado para ser padrinho. E ficamos muito felizes de estar lá nesse chá de panela. A gente não conseguiu ficar até o final. Mas foi muito interessante poder estar com a família da Mayane, parte de pai dela. E foi bem bacana poder confraternizar também, poder conversar, poder estar junto e tudo mais. E aí no domingo a gente foi para um aniversário da Maria Júlia, que também é parente da Mayane, só que por parte de mãe, que foi em Paraíso. E lá também a gente viveu momentos, o Lucas pôde brincar lá na cama elástica, nas bolinhas lá e tudo mais. E foi muito interessante. A gente, todos esses momentos, teve sua particularidade. E ontem, quando acabou esse momento, a gente chegou em casa, descansou, foi de desnamorados. Então, ficamos bem à vontade aí na Mayane, botamos o Lucas para dormir. E fomos assistir um filme, fomos comer alguma coisa. E foi muito bacana também. A gente pôde viver todos os momentos. Ou seja, o final de semana foi um final de semana voltado para a família. Voltado para os meus, vamos dizer assim, para os da Mayane também. Que também são meus. E não conseguimos ir no grupo de oração, porque o chá de panela era no mesmo horário. A gente teve esse discernimento de escolher entre o chá de panela e o grupo de oração. Participamos da missa também no domingo de manhã, antes de ir para o Paraíso. E foi um final de semana recheado de eventos familiares. E eu acho que isso é uma coisa muito importante para a gente poder crescer. Crescer. Por quê? Porque investir na família, ter tempo para a família, dedicar tempo para a família, tempo de qualidade, como diz o livro, assim com o linguagem do amor, dedicar tempo de qualidade para a família é também uma missão. Também é uma missão, é uma missão que, na minha visão, é uma missão que vai ter uma consequência muito grande a longo prazo. Eu queria espincar isso aqui, porque o objetivo desse vídeo não foi só falar do meu final de semana, que foi maravilhoso. Mas foi também trazer aqui uma solução para a família. Muitas vezes a gente vem recebendo tanto ataque de pessoas que querem destruir a família, de pessoas que querem acabar com a família. Mas a solução é muito simples. A solução para esse ataque é muito simples. Ela não é imediata, mas ela é simples. Nós que apoiamos e dedicamos o nosso tempo para a família, nós estamos aqui aumentando. Nós estamos criando descendentes, estamos tendo descendentes. Tem gente aí que tem cinco filhos, seis filhos, sete filhos. E as pessoas que atacam a família, geralmente elas não têm descendentes. Elas não têm filhos. E olha que interessante, matematicamente, matematicamente, as pessoas que não querem ter filhos, elas vão ficar menores no futuro. Isso é matemática, não é uma questão de fé. Não, é matemática. As pessoas que apoiam a família, elas vão ser a maioria no futuro. E as pessoas que não apoiam, vão ser minoria. Então, a família tradicional, que vem recebendo ataques poderosos, se ela resiste e se, muito mais do que isso, ela investe nos seus filhos, além acontece a multiplicação. E essa multiplicação vira a maioria no futuro. Então, se nós temos um público que está apostando na família e não tem medo de ter filhos, então, no futuro, com certeza, esse público vai ser a maioria. E esse público, sendo a maioria, a maioria da sociedade vai apostar na família, vai querer a família, e aí nós teremos poucas pessoas lançando ataques para a família e vai ficar muito mais fraco, né? Muito mais fraco esse ataque. Então, por isso que eu encaro esses eventos que eu participei, como missão também, né? De até mesmo trazer o nosso testemunho. Tem pessoas da nossa família que não conhecem a Deus ainda. Tem pessoas da nossa família que não conhecem ainda a graça de ter vivido um namoro na castidade, ter respeitado. Tem gente que não conhece isso. E você está nesses ambientes, você transmite isso, né? É possível sim, é possível sim você viver a castidade, você ter um namoro respeitoso, ter um noivado, planejamento, criação do filho. Então, tudo isso é importante. E você também evangeliza nesse processo. Então, a solução para tudo é investir na sua família. Investir na sua família. Por quê? Porque se a maioria no futuro vai ser pessoas que acreditam na família, você tem que fazer o seu papel que é fazer com que seu filho também acredite na família. Fazer com que o seu filho não receba esses ataques fortes e ele vire para o outro lado de não acreditar na família. Então, é preciso que você possa investir no seu filho, na educação, né? Possa investir na educação do seu filho. Não querer terceirizar demais. Você tem que investir na educação do seu filho. Atenção, dar tempo. Ter tempo com o seu filho, com os seus filhos, para que ele possa reconhecer, estar com você, amar você. E o mais importante, fazer com que o seu filho seja batizado no Espírito Santo. Porque ele sendo batizado no Espírito Santo, com certeza ele vai acreditar na família, porque a família é de Deus. E quem é batizado no Espírito, segue as coisas que são de Deus. Então, essas três coisas são importantes, esse investimento. Na educação, no tempo e no batismo. E no Espírito, na oração, na espiritualidade. É importantíssimo investir nisso, para que você possa um dia chegar lá no futuro e falar assim, Eu fiz o meu papel, eu investi no meu filho e hoje ele também acredita na família e assim vai se multiplicando. Imagina uma família que tem seis filhos, sete filhos, até dez filhos hoje. Então, essa família que tem esse tanto de filhos, se todos esses setes, dez, seis, cinco, três, um, todos esses filhos acreditam também na família, você fez o seu papel e a sociedade vai se multiplicando cada vez mais em pessoas que acreditam cada vez mais na família. Então, essa é a solução que eu trago nesse vídeo, esse foi o remato que eu trago nesse vídeo. E é isso, investir na família é a solução, tá? Deus abençoe você e até o próximo vídeo.